E eu não zoa os caras, mano. Mano, eu não vejo cê zoar ninguém. Ah, tem a parada da música lá, né? Que eu mudei com o piano, tem o Mundial, que eu cantei. Mas não tem. É. Mas aquela resenha começou quando os caras foram lá no... Foram campeão lá. E aí eles fizeram aquela parada na frente do aeroporto. Da loja. Da loja. Do cheirinho. Sim. Do cheirinho, porra. Mano, zoou. Mas aí é provocação. É, mas a gente também provocou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Um a um. É agora os caras xingaram. Xingaram. Ah, tudo bem, mano. E quando vocês ganharem, vai zoar também. É, mano. Eu sou a favor disso aí, mano. O problema é que tipo assim... Futebol é isso, caralho. Eu acho que negou a pela, mano. Eu sou o mais xingado pela galera. Atleta de Paranaense ganhou, os caras falaram lá, me xingou, caralho. Os caras meteu aqui, né? Meteu aqui. Depois o Fio ganha Supercopa em cima deles. Mas eu acho que é isso. Tá ligado? Futebol é isso. É, mano. Nego a nego tá levando muito a sério, mano. Você acha, mano? Você acha que o futebol tá ficando... É foda falar assim, mas tá ficando um pouco chato por causa disso? A gente sempre cita aqui um caso que ele me falou que eu nunca pesquisei, mas tipo, o Neymar foi fazer um drible e levou um amarelo. Pô, isso não existe, mano. O que você acha? A gente tá... O Neymar foi expulso porque ele deu uma carretilha, mano. Ah, foi expulso ainda, eu falei amarelo. Ele já tava com amarelo. Eu acho que o Paquetá também tomou um cartão esses dias por causa disso, mano. Ah, mano. Deu carretilha. Mas achou o quê? Que ele tava desrespeitando? É, mano. Mas, parça, como é que eu vou tirar um dom do cara, mano? Se eu fosse o Neymar, eu ia ficar dando carretilha todo jogo, mano. Da hora pra caralho. Foda-se pra caralho, mano. Às vezes eu falo com ele no Instagram e ele vai jogar e eu falo pra ele. Ah, ele dá carretilha, mano. Eu falo pra ele. Você perde? Lógico. Pô, o bagulho é mó da hora, mano. Isso que é bonito, mano. Só isso que é o bom do futebol. Mas você acha que tá ficando... Quem que tá fazendo isso, mano? O Vinícius Júnior também tá jogando pra caralho. Nossa, mano. Foi jogador do mês lá, hein? Que que é isso? Mas o que será que tá fazendo o futebol ficar assim, mano? A torcida, a imprensa, os próprios jogadores? O que que é, mano? O que que o universo tá conspirando pra ficar mais assim? Eu acho que a maior culpa disso é a... Mano, eu acho que é culpa da imprensa, mano. Imprensa, eu falo imprensa também. Não, porque, mano, sei lá, o cara deu uma carretilha. Porque eu acho que é o jeito que também que eles noticia a parada, né? Você não acha? Que tipo, o cara fala... O time já tava ganhando, aí o jogador foi e fez isso. Mas também passa um pano pra ele também, porque tem um cara babaca também, mano. Faz umas merda também, que caralho. Sim. Mas eu acho que tipo... O cara da carretilha é o dom do cara, mano. Como é que o cara não vai fazer isso, mano? É o normal, né, mano? É o mais esperado do futebol, é um drible, uma parada. Porra, tá louco. Quando o Neymar jogava no Santos, eu fui em todos os jogos, mano. Tá louco. Era lindo, né? Tá maluco. O que era aquilo? O menino com alegria nos pés. O menino feliz. Ah, mano. Futebol, vamos voltar um pouquinho. Vamos ser zoeira. Vamos falar bosta. Mas eu acho que tipo, a gente vai ter que entender isso, né, mano? Tipo, eu perdi a final da Libertadores. O Felipe Melo foi lá. O Felipe Melo é meu parceiro, pô. Falei com ele antes do jogo. Fez assim lá. Mano, tudo bem, mano. Faz parte. O cara não tá matando ninguém, tá chegando a minha mãe, meu pai, tá fazendo nada, mano. Tá tudo bem. Só que agora tem que acontecer o quê? Depois eu vou ganhar. Depois tem que aguentar. Tá ligado? É isso, mano. E é bem provável que você vai zoar e a galera vai encher o saco. Aí vai encher o saco. Que bosta, né? Tá ligado? Teve um cara também, acho, Atlético Mineiro, mano. Que foi campeão agora. Acho que é o zagueiro. Mano, eu tô mal no cu Flamengo. Poxa, mas por quê? Do nada. Gino Alonso, né? Do nada. Vai tomar no cu Flamengo. Os caras lá campeão, mano. Tá ligado? Do nada. Aí vai passar 4, 5 meses Flamengo campeão. Aí eu vou falar, vai tomar no cu Atlético. Aí o Gabigol tem que ser preso. Tá doido. Tá ligado? Tipo. Mano, tem que saber. Agora, hoje. Eu não tenho nada contra, mano, dos outros times. Nada, pô. Os caras vão jogar pra caralho, mano. Todo mundo, pô, bom pra caralho. Os caras tem que ser campeão. Os caras merecem também. Isso que eu falei, você deve ter amigo em vários clubes. Não. Tenho pouco amigo jogador. Sério, mano? Ah, desculpa, então. Pensei que você era amigo dos caras. O não dele foi muito rápido. Não. Não, não. Não, não. Não, mas tipo assim... Você não se mistura com essa raça. Não, é. Eu sou o homem do Trapper. Agora, amigo rapper? Todos. Não, mas não, mas eu tenho muitos caras que são parceiros, mano. Eu gosto muito de vários jogadores, mano. O Luan é um cara que eu gosto pra caralho. O Matheusinho é um cara que eu gosto pra caralho. O Gil do Corinthians é um cara, porra, gente boa pra caralho. O Gil gosta de rap também. Muito, mano. O Gil também gosta muito. Mano, tem vários caras. Agora eu não vou lembrar. Eu tenho um cara, um amigo meu, o Alisson. Eu jogava no Santos. Agora tá na Arábia. Volante. É volante. Esse cara é monstro. Meu parceiro também, meu irmão mesmo. Tem alguns, tem alguns. Tem, tem, tem. Tem da brincando. Porque dentro do campo acontece muita coisa, né, mano? Tem gente que leva pro coração. Eu não sou assim, mano, tá ligado? Tem zagueiro que fica assim, ó. Eu vou quebrar suas pernas. Mano, não, mano. Não? Eles não falam, né? Vai lá e... Vai lá e quebra, né? Vai lá e quebra, né? Mas não, mano. O que fica no jogo acontece no jogo, mano. Acontece muita coisa dentro do jogo que... Que vai morrer ali, mano, tá ligado? Tipo, eu quero sair hoje, encontrar os caras aí, trocar ideia com os caras, tomar lá com os caras. Agora, dentro do campo, mano, eu quero ganhar, mano. Se tiver que sair na mão pra ganhar, a gente sai na mão. É isso. Adorei. Adorei essa frase. Mas, porra... Frato dos amigos dele, né? Depois... Se tiver que sair na mão pra ganhar, a gente sai na mão. Mas depois que acaba o jogo, porra, todo mundo é parceiro, mano. Todo mundo tá ali, porra.